Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Chico, quer? Usa a palavra. Por favor, então. Senhor presidente, colegas deputados, eu queria inicialmente agradecer a Deus por estarmos aqui e dizer, parabenizar a todos os professores pelo dia de hoje, dia 15 de outubro, dia do professor e dos professores. Dizer também, senhor presidente, que eu fui criado numa casa onde minha mãe e minha tia e madrinha foram pessoas que me ensinaram a importância da educação pública. Num tempo que não existia verba definida, elas dedicavam suas vidas a atender da melhor forma possível aqueles que mais necessitavam nas escolas públicas. Então, fica aqui a minha homenagem na figura da minha mãe Solange, da minha tia e madrinha Edimeia, por sua dedicação ao ensino público de qualidade. E também, senhor presidente, eu quero agradecer a população de Macaé pela reeleição do prefeito Elbert e pela eleição do meu irmão Felipe Machado, que foi o quinto vereador mais votado da cidade, com 3.198 votos. E vamos continuar nosso trabalho aqui na casa, junto com o senhor, com os outros colegas, deputados e deputadas, para que possamos avançar ainda mais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Chico Machado. Bem lembrado, parabéns a todos os professores do Brasil. Presidente. Deputada Tia Ju. Senhor presidente, o senhor falou aí, exatamente, eu estou procurando aqui, senhor presidente, mas, muito obrigada por me saudar aí, o deputado Chico Machado. Hoje também é meu dia, presidente, eu sou professora, sou pedagoga, também a nossa querida Élica Takimoto, hoje é o dia do mestre, eu não sou muito adepta a feriados, mas eu acho que é um feriado que tinha que ser um feriado geral, para que os professores pudessem desfrutar com as suas famílias, porque o professor está de folga com os alunos, mas o marido, o irmão, está todo mundo trabalhando, então, ela acaba, esse mestre, essa mestra fica desfrutando de um dia sozinho. Mas eu queria parabenizar todos os professores, e na pessoa da professora Amanda, lá de Teresópolis, e já parabenizando a professora Amanda, que foi eleita vereadora daquela cidade, e com certeza estará lutando muito pela categoria de professores, a professora Amanda é republicana, e na pessoa dela eu quero parabenizar todos os professores, e dizer, senhor presidente, que a gente precisa cada vez mais olhar para essa categoria tão essencial e tão importante que é o mestre, o professor. Sem o professor não existe nenhuma outra profissão. Parabéns aos professores, parabéns aos mestres, e que possamos cada vez mais pensar em melhorar as condições de trabalho e de salário desses que fazem com que todas as profissões surjam. Parabéns, feliz dia do professor. Senhor presidente, eu queria também aproveitar a oportunidade e saudar aqui o nosso eterno companheiro deputado Marcelo Cabelereiro, lá de Barra Mansa, que teve um brilhante desempenho como candidato a prefeito lá de Barra Mansa. Está só esquentando os tamborins para 2026, parabenizar o senhor deputado pela sua luta e sua determinação em favor da cidade de Barra Mansa. Presidente. Deputada Érica, por favor. Rapidamente. Primeiramente, queria parabenizar todos os meus colegas, professores e professoras. Hoje é o nosso dia, sou uma professora aqui na LERJ, mas eu queria falar sobre um caso que me deixou horrorizada, que o meu telefone não para de tocar desde domingo à noite, no dia 13 de outubro, quando foi noticiado em vários canais de mídias que duas das questões de língua portuguesa do concurso para professor da prefeitura de Macaé continham um teor machista e misógino. Agora, veja bem, em pleno 2024, a gente passando por isso, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, uma das questões exigia que o candidato identificasse uma frase que não expressasse uma crítica ao fato de, abre aspas, a mulher falar demais, fecha as aspas. Entre as alternativas dessa questão da prova, estava como, abre aspas, a língua é a última coisa que morre numa mulher. E a outra, alternativa, gosto de mulheres jovens, dois pontos, suas histórias são menores. Isso é uma grave agressão a todas nós, presidente. Expressa a contramonto que o governo Lula, inclusive, vem fazendo. Nessa última semana, o nosso presidente sancionou a lei 14.994 para 2024, que amplia a pena para o crime de feminicídio em até 40 anos. E, além disso, passa a constar um artigo específico do Código Penal que tipifica o feminicídio. Então, Lula, ao lado da ministra Cida Gonçalves, deram importante passo em relação a esse crime hediondo. E, em comunicado, a Fundação Getúlio Vargas confirmou a anulação da questão por não estar alinhada aos princípios da instituição, disseram eles. Mas o problema, assim eu vejo, não está solucionado nessa simples anulação. É necessário que a instituição, que recebe recursos públicos, faça autocrítica e adote boas práticas de capacitação e atualização dos seus contratados para alinhar o conteúdo das provas às premissas éticas como a sociedade democrática exige. Nós, mulheres, não vamos nos calar, presidente. Tampouco vamos recuar diante de tantas agressões que enfrentamos no nosso cotidiano. É isso. Obrigada, presidente. Presidente, muito brevemente, queria parabenizar os meus colegas professores, sem os quais a democracia, a formação de uma sociedade justa, igualitária, inclusiva, não se faria. Parabenizar também os meus alunos. Eu continuo em sala de aula, os meus alunos de cinema, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. tinha que parabenizar também todos os meus alunos que, nesses 20 anos de magistério, contribuíram para me formar também. E hoje, certamente, tenho uma parcela da deputada que eu sou. É muito comprometida com a valorização dos professores. Mas eu venho aqui também para lembrar que, no dia de hoje, nós fazemos uma mobilização pela integralização da recomposição salarial prometida pelo governo Cláudio Castro e que não foi cumprida. Os profissionais de educação fizeram uma greve, uma greve histórica no ano passado, que, infelizmente, foi derrotada por Ardis, mas que, no mérito, tem e continua tendo a total pertinência. A gente não observa o pagamento da recomposição prometida por acordo. A gente já desmontou o argumento de que a recomposição de todos os servidores, especialmente os profissionais de educação, fere os acordos do regime de recuperação fiscal e, no dia de hoje, mais do que parabéns e reconhecimentos muito merecidos dessa Casa, é importante que todas e todos os parlamentares se mobilizem para valorizar as demandas dos profissionais de educação que vão para além da recomposição salarial, para além da integralização do piso do magistério, que não deve ser confundido com teto, muito pelo contrário, melhorias de condições de trabalho que impactam a qualidade da educação oferecida majoritariamente para a classe trabalhadora. E aqui um salve especial para todas e todos os meus colegas da rede estadual, das redes municipais de educação, do Estado do Rio de Janeiro e Brasil afora, que, apesar de condições muito adversas, conseguem formar e continuam na luta porque acreditam no potencial transformador e emancipador da educação. Nós continuamos na luta com vocês. Senhor presidente, Valser Asa, por gentileza, deputado. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero elogiar aqui o meu vereador Jair da Mendes Gomes, que foi reeleito, meu vereador doutor Gilberto, que foi reeleito, e também elogiar o meu vereador Ulisses Marins, que foi reeleito, mas sob um problema aí que teve de um membro da União Brasil, está sob júdice, mas com fé em Deus vai ser resolvido. E a Sueli Bacana, pela primeira vez, com apoio do deputado Val Seaza, nunca foi testado na urna, teve quase 10 mil votos, uma mulher negra, viúva, e quero parabenizar a viúva negra. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Val. Gostaria de registrar a presença do vereador de Macuco, Adenilson da Costa, seja bem-vindo a este parlamento, vereador de Macuco, também Alberto Herdi. Sejam ambos bem-vindos nesta Casa de Leis. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 983, de 2024, de autoria do deputado Flávio Serafini, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma à Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas, deputado Fred Pacheco, por favor. Quer falar aqui? Não, é... Favorável, pessoal. Obrigado. Comparecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Para declaração de voto, deputado autor, caro amigo Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, quero agradecer a todos os deputados, agradecer a vossa excelência pela prontidão em colocar esse projeto em pauta, pela aprovação dessa medalha Tiradentes à Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. A Escola de Enfermagem da UF é uma instituição voltada à formação profissional em saúde, formando enfermeiros e enfermeiras há oito décadas. Ela existe há mais tempo do que a própria Universidade Federal Fluminense. E nesse tempo, tem sido uma ferramenta fundamental na construção da saúde pública, na construção da garantia dos direitos da população no que diz respeito ao cuidado e saúde. E a Escola de Enfermagem da UF está fazendo 80 anos e, por isso, merece ser homenageada. esse é um exemplo de como a gente no Brasil tem conseguido construir iniciativas importantes no campo da saúde pública. Então, eu aproveito a aprovação dessa medalha para dar parabéns à Escola de Enfermagem da UF e dizer que essa medalha é uma homenagem dentre tantas que a Escola de Enfermagem merece e que eu não tenho dúvida que vai receber pelo seu longo histórico de excelência na formação de profissionais de saúde de nível superior, de mestrado, de doutorado. É uma escola que é uma grande referência em saúde. Então, obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Serafine. Anuncio, em regime de urgência em discussão única, projeto de resolução número 1009 de 2024 de autoria do deputado Rosenberg Reis que concede medalha tiradente e o respectivo diploma excelentíssimo doutor ministro do Tribunal Superior Eleitoral Raul Araújo Filho pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas Deputado Fred Pachico, por favor. Obrigado, deputado Fred, com o parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, em tramitação ordinária em segunda discussão a redação do vencido assim emendada projeto de lei número 5.619-A de 2022 de autoria do deputado Samuel Malafaia que estabelece diretrizes para profissionalização e reinserção no mercado de trabalho dos pais ou responsáveis de pessoas com deficiência PCD ou transtorno do espectro autista TEA em caso de falecimento desses, cujo cuidado do tratamento tenha sido em período integral e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. registrar também a presença do vereador de Miguel Pereira Maurício Mendes. Seja bem-vindo, vereador Maurício Mendes. Anuncio projeto de lei número 6.249-A de 2022 de autoria do deputado doutor Pedro Ricardo que declara como patrimônio turístico do Estado do Rio de Janeiro as rampas de voo livre da Serra do Mato Grosso. Em discussão, não havendo quem queria discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo para declaração de voto o autor, querido amigo deputado Pedro Ricardo, por favor. Está mais magro. Não é o Zempic não, né? Está correndo, né? Está bom. A campanha mesmo. Por favor. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos. Quer deixar aqui um parabéns para todos os professores e professoras desse Brasil. E agradecer a todos os meus pares por aprovar esse grande projeto que vai fomentar muito o turismo no nosso estado, principalmente no meu município, Saquarema, por impulsionar o turismo em relação ao esporte, em relação ao turismo de aventura e, em si, com certeza, aumentar o turismo em toda a região. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro Ricardo. Anuncio, em segunda discussão, redação do Vencido, projeto de lei 4.917-A de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, o teatro Raul Cortez, situado na praça de emancipação sem número, Vila Meriti, município de Duque de Caxias, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e o manejo como estão, aprovado, vai autógrafo, anuncio, projeto de lei número 5.579-A de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que declara patrimônio histórico e cultural e material do estado do Rio de Janeiro, o bloco Cacique de Ramos e da outras providências. Em discussão, não havendo... Alguém discutiu, não? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e o manejo como estão, aprovado, vai autógrafo. A abstenção do deputado Fábio Silva, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu venho à tribuna para repercutir a grave crise na saúde pública que está cometendo o estado do Rio de Janeiro. Não dá para não falar. O Brasil é o segundo país que mais faz transplantes de órgãos no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Não tem, nas últimas décadas no Brasil, nenhum caso como esse que, nesse momento, está cometendo o estado do Rio de Janeiro de infecção de órgãos repassado para pessoas que receberam transplantes de uma forma gravíssima, colocando a vida dessas pessoas em risco e abalando toda a política de transplantes no Brasil. E chama a atenção, senhor presidente, que esse escândalo ele é marcado por uma sucessão de situações absolutamente inadmissíveis. Primeiro, um laboratório contratado pela Fundação Estatal de Saúde. A Fundação Estatal de Saúde, ela é contratada justamente para diminuir as terceirizações. Ela vai e é usada para terceirizar a realização de exames de laboratório. Quem é contratado é um laboratório cujos sócios são parentes do ex-secretário de Saúde, que, além de ter sócios nesse laboratório, tinha uma irmã na Fundação de Saúde. E, a partir daí, é uma sucessão de erros. O laboratório que fez o teste sofreu uma inspeção agora e nessa inspeção de agora foram constatadas 39 irregularidades. Está claro que a Secretaria de Estado de Saúde já sabia da infecção dos órgãos e das pessoas que receberam os transplantes há mais de um mês. Se manteve em silêncio, não acionou a polícia, não acolheu as pessoas que foram infectadas e, na prática, estava acobertando esse grave escândalo. Se isso não tivesse vindo à tona para uma reportagem da Band News, até agora as pessoas infectadas estariam sem assistência e, até agora, essa situação não estaria sendo investigada nem pela polícia, nem pelo Ministério Público. eu já vi muitos escândalos na saúde do Estado do Rio de Janeiro, mas poucas vezes eu vi um escândalo que impactasse tão diretamente a segurança, a confiança de quem precisa utilizar os serviços de saúde no nosso Estado. Não se sabe se os exames não foram feitos ou se foram feitos de forma inadequada. Não se sabe sequer se, de fato, o laboratório que fez esses exames havia sido habilitado, porque o secretário de saúde do Estado do Rio de Janeiro é o mesmo, foi indicado pela mesma figura que indicou o secretário de saúde do município de Nova Iguaçu. Então, a lógica da construção de feudos na oferta de políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro, isso é uma vergonha. Isso tem feito com que o nosso Estado seja recordista de governadores presos. Isso tem feito com que o nosso Estado não consiga passar um ciclo governamental sequer sem um escândalo na área da saúde. foi no governo Garotinho, foi no governo Cabral, foi no governo Pezão, foi no governo Witzel, que foi caçado por um escândalo na saúde e agora Cláudio Castro se cacifra também nessa história de governadores do Rio que deixam que a saúde pública seja um aparelho usado, abusado por quem quer ganhar dinheiro se aproveitando da saúde pública. não dá para aceitar. A Polícia Civil começou a investigar, o Ministério Público começou a investigar, o Ministério da Saúde está investigando e a gente tem que acompanhar. O Parlamento não pode se omitir, não pode passar mais um dia nesse Parlamento como se o Rio de Janeiro não fosse nesse momento uma vergonha nacional porque o seu secretário, sua secretária, seu ex-secretário, presidente da Fundação Estatal de Saúde, todos eles contaminaram o Sistema Único de Saúde com politicagem que está custando a saúde das pessoas e que está atingindo de forma muito grave toda a política de transplantes do Brasil. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Anuncio o projeto de lei nº 6.391-A de 2022 de autoria do deputado André Correia que denomina a rodovia João Batista Marinho de Mello a rodovia RJ 137 chamada de rodovia do contorno no trecho em Conservatória Distrito de Valença no estado do Rio de Janeiro. em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei nº 4.779-2021 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a roda de samba Marquinhos de Oswaldo Cruz e da outras providências pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas de cultura favorável com as emendas da CCJ de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável também com as emendas da CCJ relatoria dos deputados Fred Pacheco Tiago Gagliaço e Yuri em discussão para discutir deputado Carlos Mink por favor presidente democrático Rodrigo Bachelar o deputado Rodrigo Amorim declara patrimônio cultural e material a roda de samba Marquinhos de Oswaldo Cruz bom eu conheço bem o Marquinhos de Oswaldo Cruz inclusive quando eu fiz uma homenagem a jornalista Flávio Oliveira o Marquinhos não só participou como fez um samba em homenagem a Flávio Oliveira e eu já fui várias vezes na feira dos Iabás e de Oswaldo Cruz claro que ele é um dos principais organizadores da feira das Iabás então embora eu tenha grandes divergências ideológicas com o deputado Rodrigo Amorim eu tenho que reconhecer que dessa vez ele acertou a mão ao ao conferir esse título de patrimônio cultural a uma roda de samba que é animada por um grande nome da música popular uma pessoa que tem uma consciência inclusive participa das lutas contra a intolerância religiosa e contra o racismo que é o Marquinhos de Oswaldo Cruz então voto favorável a esse projeto senhor presidente antes do senhor dar continuidade poderia fazer aqui um um agradecimento muito importante na semana passada na quinta-feira passada senhor presidente eu tive a oportunidade de ter uma reunião em conjunto com o nosso procurador de justiça doutor Luciano de Matos junto com o nosso secretário de de fazenda doutor Leonardo Lobo numa questão que realmente mobilizou Macaé e toda a região que nós temos o Tito Jardim que é um garotinho de sete anos e seis meses que ele é ele tem uma doença extremamente difícil de tratamento que é a distrofia muscular de Duxen uma doença neuromuscular genética e que esse medicamento um medicamento que custa 17 milhões de reais são 17 milhões de reais não são 17 mil reais não gente 17 milhões de reais já depositado nos cofres da Justiça Federal de Macaé mas precisávamos resolver a questão do ICMS desse medicamento já que o Estado do Rio de Janeiro não estava não tinha aderido a esse a esse convênio e nós aqui temos que ser feita através de projetos de lei estudo de impacto só que a vida não espera e esse medicamento geraria de imposto para a família em torno de três milhões e meio de reais e eu quero aqui agradecer a presteza do doutor Luciano a presteza do nosso secretário de fazenda do governador Cláudio Castro também e que fizemos um TAC esse TAC permitiu que a gente agilize a importação desse medicamento e que depois venha esse projeto para essa casa para que possamos votá-lo então eu quero aqui mais uma vez agradecer o doutor Luciano Matos chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o secretário de fazenda doutor Leonardo Lobo ao governador Cláudio Castro que não mediram esforços para que pudéssemos atender essa criança o Tito Jardim lá do município de Macaé e que esse medicamento só pode ser aplicado num único hospital no Brasil o hospital Vera Cruz em Campinas já já ele estará recebendo esse medicamento que vai salvar a sua vida muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Chico Machado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de constituição e justiça os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão anuncio anuncio projeto de lei número 1697 de 2023 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que altera a lei estadual número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do influenciador digital a ser comemorado no dia 17 de maio pareceres das comissões constituição e justiça pela legalidade e de ciência e tecnologia favorável relatores deputados Rodrigo Amorim e Dani Balbi em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em primeira e retorna em segunda discussão anuncio projeto de lei número 1984 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o circo voador pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de cultura favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Vinícius Cozolino Dani Balbi e Renato Machado em discussão para discutir deputado Mink presidente eu estava comentando aqui com a deputada Verônica intrépida deputada Verônica que ela foi feliz eu conheço bem o circo voador conheço bem a Maria Jussar que é coordenadora inclusive deputada Verônica eu sou autor da lei que deu utilidade pública para o circo voador que há mais de 40 anos abrigou lá todas as vertentes da música popular do rock brasileiro a música nordestina um lugar democrático bacana e também as manifestações culturais sempre temas ambientais temas de em suma de confraternização do melhor que há no Rio de Janeiro que é a relação da cultura com a inclusão com a convivialidade então deputada intrépida deputada Verônica vossa excelente está de parabéns viva o circo voador obrigado deputado Mink não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputada da autora Verônica Lima para a declaração de voto presidente presidente uma honra para mim na tarde de hoje através de iniciativa do nosso mandato transformar o circo voador como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro esse que é um equipamento muito importante para as manifestações culturais populares para manifestações políticas em defesa da democracia no estado do Rio de Janeiro esse é certamente um equipamento histórico e de referência Maria Jussá que está lá à frente do circo voador há muitos anos cuidando e zelando desse patrimônio que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro e para várias gerações de jovens então a partir de hoje do nosso voto aqui está declarado como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o circo voador obrigado deputada Verônica em discussão única anuncio projeto de resolução número 154 de 2023 de autoria do deputado Munir Neto que concede o diploma Russel Filipe Shedd ao Monsenhor Alércio Aparecido de Carvalho parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação para declaração de voto deputado autor Munir Neto presidente boa tarde presidente Marcelar eu só queria agradecer todos os deputados e deputadas por aprovar esse projeto de resolução 154 aonde a gente faz justiça ao Monsenhor Alércio Aparecido de Carvalho que é o vigário geral da diocese de Volta Redonda e Barra do Piraí faz um trabalho de excelência não só na parte religiosa mas social também e é querido por todos católicos de Volta Redonda Barra do Piraí e região muito obrigado presidente obrigado deputado Munir anuncio projeto de resolução número 675 de 2024 de autoria dos deputados Renato Miranda e Luiz Paulo que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao prefeito de Mesquita senhor Jorge Lúcio Ferreira Miranda parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Guilherme de Laroli em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação parabéns deputado abstenção Verônica Dani professor José Mar Élica Marta Rocha presidente só para só para declarar no projeto anterior com autoria para o deputado Jari Jari ok no anterior perfeito está computado deputado Serafini por favor declarar o voto contrário da bancada do pessoal declaro da bancada contrária a gente lutou muito contra uma covardia que foi feita contra servidores lá de Mesquita contra professores inclusive com apoio da procuradoria da LERJ tivemos que recorrer ao judiciário e vencemos então por isso nosso voto é contrário obrigado deputado Serafini deputada Verônica presidente só para registrar o voto de abstenção da bancada do PT do PT abstenção do pessoal contrário abstenção do Anibal tia Ju abstenção Marta abstenção também correto então tá devidamente computados anuncio projeto de resolução número 762 2024 de autoria do deputado professor José Mar que concede a medalha tiradentes seu respectivo diploma ao movimento negro unificado parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação para declaração de voto deputado autor querido amigo professor José Mar por gentileza obrigado presidente quero agradecer a todos e todas aqui agradecer ao MNU por esses anos de luta o MNU existe desde 1978 foi construído através de todo um debate contra a discriminação e o preconceito racial nesses anos o MNU foi um polo de luta contra o racismo no Brasil foi fundamental na discussão relacionada a lei CAO nos anos 80 foi fundamental nos debates do centenário do fim da abolição em 1988 o MNU formulou políticas de reparação ao longo do nosso país nesses anos tanto é que a lei 10.639 de 2003 teve o apoio do MNU assim como a lei 11.645 que tratam da discussão relacionada ao ensino da questão negra dentro das escolas o MNU também foi fundamental na formulação de um dia nacional de consciência negra que foi instituído no dia 20 de novembro o MNU tem uma história que hoje se nós temos negros e negras nesse parlamento se o debate racial é cada vez mais presente na nossa sociedade não tem como tirar o MNU da nossa história e da página dos nossos anais inclusive está aqui um ex-deputado presente que é um dos fundadores do MNU Marcelo Dias que está aqui na galeria nos acompanhando que é da coordenação nacional do MNU e foi deputado nessa casa como membro inclusive primeiro presidente da comissão da qual eu hoje tenho a honra de presidir a comissão de combate às discriminações então essa medalha ao MNU é um ato ao movimento negro na qual nós estendemos ao MNU e a todos os negros e negras do nosso estado peço também presidenta que nesses anais conche com a coautoria as deputadas Dani Balbi a deputada Dani Monteiro e a deputada Verônica Lima Obrigada professora Josimar anuncio incluindo na hora do dia de acordo com o inciso primeiro perdão anuncio indicação legislativa número 324 de 2024 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens dispondo sobre a alteração da lei 9.537 de 29 de dezembro de 2021 e dispõe do sistema de proteção social dos militares do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para ser a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo que era discutir tinha encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a publicação para declaração de voto o autor deputado Marcelo Dino boa tarde senhora presidente boa tarde a todos os galera aí em 2014 tem nosso apoio nossa parceria todos deputados podem ter certeza continuaremos lutando por vocês agora mais do que nunca estou pleno estou pronto senhora presidente hoje cedo nós tivemos uma audiência pública falando sobre a grande os veteranos como sempre lutando pelos nossos policiais pela segurança pública que é um dos maiores problemas que nós temos no estado do Rio de Janeiro muitas das vezes massacrado mas está aqui uma indicação o que nos resta na realidade quando veio a 9537 e aqui ou melhor o projeto de lei 5181 que no parágrafo artigo 142 parágrafo 5º em que dava opção para os policiais que fosse para a reserva ou até os veteranos optar se queria o auxílio inatividade e o posto acima então para tentar reparar isso o que eu venho pedindo nessa indicação que o governador isente da questão previdenciária do desconto previdenciário quem ganha menos do que o teto do INSS seja isento então automaticamente você já vai estar reparando um pouco mais essa questão da paridade que não existe hoje e além disso quem ganha acima do teto o desconto só parte daí que ele vai pagar então é uma forma de nós repararmos a questão dos veteranos e das pensionistas com relação a grã que eles não receberam inclusive não estou querendo legislar em causa própria mas eu também não tenho grã e apanho muito por essa questão mas é mostrar que nós temos vontade mas tem coisa que é de competência exclusiva do governador que nos resta fazer isso é o que nós estamos fazendo aqui lutando para realmente dar dignidade a essas pessoas maravilhosas e contem comigo galera de 2014 obrigada deputado Marcelo Dino sempre um prazer as galerias ocupadas por vocês continuamos na luta aí vai dar certo vai dar certo anuncio abriu com autoria para o BNH anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 2194 de 2023 de autoridade deputado Luiz Paulo que dispõe sobre a inclusão de dados referentes a veículos roubados no aplicativo carteira digital de trânsito parecer da comissão de constituição e justiça pela constitucionalidade relator deputado Guilherme Della Arroy preendente de pareceres das comissões de transporte segurança pública assunto de polícia orçamento financeira e controle para emitir parecer pela comissão de transportes deputado Renan Jordi aqui Luiz é só a redação pode incluir quem for dar parecido o parecido é é de redação pode tia Ju posso fazer som pela ordem é tá em votação tá em votação tá em votação colhendo o parecer aqui em votação o parecer porque tem duas emendinhas aí que é só de redação e o parecer vai ser incluído só inclui o parecer com emendas favoráveis com emendas e incorpora boa tarde senhora presidente após a consultoria do nobre decano e amigo deputado Luiz Paulo nosso parecer favorável com as emendas com a exclusão das vírgulas após o DETRAN RJ no artigo 1º e no parágrafo único presidência favorável com emendas obrigada segurança pública e assunto de polícia deputado Márcio Goberto Carlinhos BNH acompanhando a CCJ da presidente obrigada pela comissão de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle deputado Vinícius Cosolino orçamento finanças fiscalização financeira e controle senhora presidente parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de transporte senhores que aprovam e mandam-se como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam e mandam-se como estão aprovado a redação do vencido para a segunda discussão deputado Luiz Paulo declaração de voto para declarar voto senhor presidente propusemos esse projeto de lei e o coronel aqui do meu lado sabe disso imagine que isso não acontece em Caxias que lá tem segurança plena mas que eu tivesse um carrinho Volkswagen deixasse na rua e ele fosse roubado ele da parte na delegacia ele tem seguro recebeu o seguro passam-se oito anos ele entra no sistema do Detran o carro continua no nome dele o Detran não dá baixa então ele vai ficar triste porque teve o carro roubado e ainda por cima que o carro ainda conta consta como tivesse de propriedade do mesmo então senhora presidente esse projeto de lei é uniclimamente ficar roubado fez todos os procedimentos tem que excluir da base de dados a vovó viu a uva então essa é a declaração de voto pela ordem professor então vou começar pelo presidente que é professor já que eu quero fazer homenagem a todos os professores externar minha gratidão a todos os professores todos os mestres todos aqueles realmente faz a diferença na nossa vida dizer a vocês vocês são pessoas importantes pessoas realmente que merecem todo o nosso carinho todo o nosso respeito onde eu quero mandar de forma especial um abraço a todos os professores da minha cidade do Duque de Caxias do estado do Rio de Janeiro todos os professores enfim que realmente merecem nosso carinho uma profissão que precisa ser olhada de forma diferenciada precisamos valorizar esses homens e mulheres realmente que nos direcionam depois da nossa família parabéns a todos os professores parabéns aí presidente você que é professor obrigado obrigado deputado deputado Dino não tendo mais nenhum orador escrito nem matéria para tratar damos sequência ao expediente final convocando o primeiro orador escrito deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo obrigado Abriu aí. Senhor presidente do expediente final, deputado José Mar, senhoras e senhores deputados. No expediente inicial, fiz questão de saudar o dia das mestras e dos mestres, mas queria me estender um pouco mais a esse acontecimento inaceitável, absurdo, que aconteceu na Secretaria de Estado de Saúde, que foi, no mínimo, no mínimo, uma falha gravíssima, para ainda não adjetivar de crime, de resultados positivos de HIV para se fazer transplante, terem resultados negativos sem contraprova. Primeiro, maculou uma conquista histórica do Estado do Rio de Janeiro, que é a história dos transplantes. De dois, maculou um projeto raro que vinha dando certo. De dois, comprometeu vidas de pessoas. Terceiro, mostra negligência, ganância e qualquer outro adjetivo qualificativo das instâncias de gestão dessa área específica dos exames laboratoriais. Deputada Marta Rocha, testemunha que temos sido aqui adversários ferrenhos ao programa da Secretaria de Saúde de querer resolver tudo por organização social, sem fazer o concurso, público para o seu quadro efetivo, e nem o concurso público é feito para a Fundação Estadual de Saúde. E daí, deriva mais organização social ou mais terceirizações. Aí eu me pergunto, por que que não é o Hemorrio que faz os exames e, ao mesmo tempo, tira lá as contraprovas? Ah, por que falta pessoal? Tem que terceirizar. Falta pessoal, se é verdade, por que não faz o concurso público? Tramitou nessa casa projeto de lei para prostergar as organizações sociais até 2026, porque terminaria agora em 31 de dezembro de 2024 e fomos um daqueles que lutamos para que isso não fosse modificado. mas acabamos tendo que fazer uma mediação para se prorrogar até 31 de dezembro de 2025. Porque, volto a dizer, não há como sanear a saúde pública do Estado sem quadro efetivo, sem concurso público, para a Secretaria de Saúde e para a Fundação Estadual da Saúde. Porque, senão, a gente vai continuar nessa linha de escândalos sucessivos. E esse é inaceitável, senhor presidente, inaceitável. É quase, sabe, um circo de horror. Sem imaginar que o cidadão entra numa fila para conseguir um transplante de rins. Finalmente chega o seu dia. Faz o transplante. Alegria. Tempos depois verifica que aquele transplante estava contaminado com HIV, porque a testagem, que foi feita ou não foi feita, não funcionou a contento. Ora, como é que se indeniza isso? Como é que se repara isso? Eu acho que até é irreparável. Então, é um escândalo que envolve crime, envolve improbidade administrativa, envolve reparo de honras, envolve uma série de questões que precisam se investigar a fundo e punir exemplarmente os culpados. Concedo a parte da deputada Marta Rocha. Deputado Luiz Paulo, obrigada pela parte. Eu estava aqui ouvindo atentamente V. Exª, e sempre gosto muito de ouvir as ponderações de V. Exª, e eu estava me reportando aqui nas minhas memórias o quanto a Comissão de Saúde foi fundamental na questão da Covid-19. V. Exª esteve conosco na Comissão de Representação da Covid, trouxemos em conjunto a Comissão de Saúde. E a Comissão de Saúde permitiu, entre outras coisas, a convocação dos secretários de saúde à época para prestar os esclarecimentos necessários. E essa comissão produziu um importante documento que gerou a CPI aqui, o processo de impeachment, e que hoje, inclusive, temos o lançamento de um livro que explica o processo de impeachment lá no Tribunal de Justiça. E, nesse sentido, deputado Augusto Paulo, oficiei ao deputado Tande, nosso presidente da Comissão de Saúde, ponderando pela realização imediata de uma audiência pública, em que nós trouxéssemos aqui, convocássemos aqui, a secretária de saúde, convocássemos a presidência da Fundação Saúde, os responsáveis pelo contrato, o diretor, exatamente, do setor de transplante, que não concordou com a designação desse laboratório. E o argumento do Hemorrio é um argumento equivocado, porque o Hemorrio faz 2 mil exames de sangue por dia. E, no transplante, na projeção anual do transplante, são apenas 500 exames ao ano. E eu fico muito assustada quando eu assisto à fala da secretária de saúde e ela diz nossa solidariedade. Nossa solidariedade em quê? Vossa Excelência soube e não acionou a polícia. Vossa Excelência soube e não tomou nenhuma providência. Ou, portanto, não há que solidariedade apresentar. As pessoas venceram uma fila de transplante e foram infectadas. E correm, têm risco de vida, sim, em razão da doença que receberam pela forma imprudente, não profissional, leviana, como essa questão foi tratada. E, além disso, esse laboratório atende a 10 unidades de saúde do governo do estado. Estou preocupadíssima aqui com a minha penha. Estou preocupadíssima porque li entre as inúmeras notícias que esse laboratório atende a um importante hospital que atende um número infinito de casos de violência no estado do Rio de Janeiro, que é o Hospital Getúlio Vargas. Então, senhora secretária, eu espero, aqui, faço um pedido ao deputado Tande Vieira que convoque uma reunião imediata da Comissão de Saúde, que aprove em caráter de emergência o nosso pedido de audiência pública e que nós possamos trazer aqui a essa casa a secretária e todas essas autoridades para esclarecer esse grave episódio. E quero também, nesse sentido, me solidarizar aqui com a representação do deputado Flávio Serafini, que imediatamente, deputado Luiz Paulo e eu, fomos a segunda e a terceira assinatura depois da assinatura do deputado Flávio, e essa casa tem o dever de conceder as assinaturas para que se instale uma CPI que apure esse grave caso que foi o caso dos infectados nos casos dos transplantes. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Eu que agradeço, deputada Marta Rocha. E a senhora teve a lembrança, e o deputado Flávio Serafini estava aqui, de que o impeachment do governador Wilson Witzel, e eu fui o autor da denúncia, inicia-se pela requalificação de uma organização social que estava negativada pela própria Secretaria de Saúde. e daí derivou uma série de outros acontecimentos. Volto a dizer, tudo o que ocorreu com os transplantados é inaceitável. Precisa-se, e está acontecendo, uma apuração rigorosa e que os culpados possam ser devidamente responsabilizados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. O próximo deputado é o deputado Flávio Serafini. Boa tarde a todos e todas. Hoje eu faço uso da tribuna para, novamente, falar sobre o escândalo que está marcando a saúde pública no estado do Rio de Janeiro, que foi a infecção de seis pessoas que receberam transplantes no nosso estado com o vírus HIV. O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza transplantes. é o país que mais realiza transplantes na sua rede pública no mundo. Tem uma política pública de realização de transplantes que salva vidas e que é referência no mundo inteiro. Agora, essa política está maculada no estado do Rio de Janeiro, porque a falta de controle na secretaria, o fato do ex-secretário, tem indicado, dirigentes da Fundação Estatal de Saúde, tem indicado todo o primeiro escalão da Secretaria de Saúde, tem indicado o secretário de Saúde do município de Nova Iguaçu ser primo e sobrinho dos donos do laboratório PCS Saleme. Tudo isso fez com que as políticas de saúde do estado do Rio de Janeiro tenham se transformado num feudo. E a contratação desse laboratório, que é sede, parece uma sede de botiquim, que não foi fiscalizado devidamente, enquanto operava e enquanto fornecia exames para a secretaria e para a Fundação Estatal de Saúde. Agora, depois que o escândalo veio à tona, começaram as investigações. Uma única visita ao laboratório constatou 39 irregularidades. 39 irregularidades numa única inspeção. Como que isso não foi visto antes do escândalo vir à tona? Porque no estado do Rio de Janeiro, os sistemas de fiscalização e controle que tem que marcar toda a política de saúde pública, em especial, não estavam funcionando. E não estavam funcionando por quê? Isso é que tem que ser respondido. Agora, os sócios do laboratório tentam responsabilizar um técnico, outro técnico, aparece uma pessoa que não tem informação na área. Agora, como que toda a cadeia de controle falhou? Como que a Fundação Estatal de Saúde não foi lá e fiscalizou o laboratório que eles mesmos contrataram? Como que a Vigilância Sanitária do município de Nova Iguaçu, ao habilitar esse laboratório, não verificou se ele tinha condições plenas de operar com esse nível de importância? Tudo isso tem que ser respondido. A gente não tem dúvidas de que o que veio à tona até agora é só a ponta de um iceberg que vai mostrar outros contratos, outras falhas de fiscalização, outras políticas de compadrio que são o pano de fundo desse escândalo. Então, a gente iniciou hoje a coleta de assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. A gente está vendo que o Ministério da Saúde começou a fiscalizar, que a Secretaria Estadual de Saúde falou que fez uma comissão, que a Polícia Civil, somente um mês depois de se saber que os órgãos foram infectados, somente um mês depois, a Polícia Civil foi informada e começou uma investigação. Assim como somente um mês depois, o Ministério Público foi informado e começou essa investigação. Inclusive, por que essa demora de um mês para que o Ministério Público e a Polícia Civil fossem acionados? Ao que parece, mesmo depois de saber desse escândalo, a Secretaria de Estado de Saúde continuou apostando na impunidade, na não responsabilização daqueles que contribuíram para que, no mínimo, seis pessoas no Estado do Rio de Janeiro fossem contaminadas com HIV. Só que esse laboratório, repito, atendia dez unidades de saúde. Hospital da Pessoa Idosa, Hospital Cardiológico, várias unidades hospitalares e outras unidades de saúde. O que aconteceu nesses outros hospitais, se os exames foram realizados, se os exames não foram realizados, quantas pessoas foram infectadas? Isso só com muita investigação que a gente vai descobrir e essa casa não pode se omitir. Essa casa tem que investigar, tem que convocar o secretário, tem que requerer os documentos, tem que ver toda a cadeia de contratos, de fiscalização, de habilitação, que hoje fazem parte da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação Estatal de Saúde. E nós vamos trabalhar para que não haja omissão nesse parlamento. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Convoco o deputado Flávio Serafini para presidir. Próximo orador inscrito, deputado, professor Josemar. Primeiro, quero, antes de fazer a minha fala dos temas que me trazem aqui à sessão, que é a questão do dia dos professores, que eu queria aqui abordar, e também abordar e agradecer mais uma vez a aprovação da medalha do MNU, eu não poderia deixar de falar e aproveitar o embojo do orador anterior sobre mais esse escândalo na saúde do Rio de Janeiro. Escândalo esse, que mostra a irresponsabilidade em relação ao próprio modelo de gestão da saúde pública. Porque, quando nós vemos um laboratório, como foi bem dito aqui por vários parlamentares, pelo deputado Flávio Serafini, em relação à forma como esse laboratório cuidava, ou melhor, não cuidava, da questão da sua própria investigação, da sua própria cuidado ali, ao ponto de deixar com que transplantes tenham sido contaminados, nós vemos que isso é a ponta de um iceberg, é a ponta de um detalhe que não para apenas nesse fato e nesse episódio. Nós temos que ir mais a fundo. Ir mais a fundo é investigar todas essas parcerias que estão relacionadas à gestão da Secretaria Estadual de Saúde, bem como os modelos que as OS apresentam, bem como a forma e como o dinheiro vem sendo gasto para a saúde do nosso Estado. Até agora, deputado Flávio Serafini, o governador não se pronunciou. Os diversos órgãos falam de fiscalização, e é importante, inclusive, que a LERJ tenha uma CPI, que eu, inclusive, assinei a CPI à proposta pelo colega, mas é importante que o governador venha a público, dizer o que ele vê do fato, o que o seu governo espera, e quais são os verdadeiros e quais são as medidas enquanto gestão estarão tomando à frente. Então, nós nos somaremos a essa CPI, já assinamos, esperamos que todos os pares venham a fazer a sua assinatura por conta da investigação que é necessária a ser feita. não podemos tolerar este absurdo que está diretamente ligado ao fato das pessoas esperarem numa fila e depois não terem seu problema resolvido e não terem outros problemas. Isso também é um absurdo e que nós não podemos nos silenciar. Inclusive, acho que essa casa, deputado Flávio Serafim, tem que pensar políticas de reparação para essas pessoas. Porque não basta só investigar e punir os culpados, nós temos que apontar os culpados, mas existem pessoas que vão ficar a vida inteira tendo que passar por tratamentos por conta de uma irresponsabilidade de um laboratório. Ou seja, não é só o fato que acontece, mas o que vem a posteriori. Quero também anunciar a presença aqui, aqui na galeria das mulheres da PEMERG, que vem lutando junto com seus companheiros, estão aqui vários ativistas, que estão diretamente relacionadas ao concurso de 2014, que até hoje não foram convocados. Fica aqui a nossa solidariedade e o nosso apoio do meu mandato e também dessa comissão. Voltando aos temas que me trazem essa tributação, eu gostaria de falar e, mais uma vez, agradecer a aprovação da medalha ao MNU, Movimento Negro Unificado, da qual eu tenho orgulho de ter sido o principal proponente, movimento que existe desde 1978 e que está fazendo um trabalho, nós fizemos aqui a nossa medalha, por reconhecer o trabalho do MNU nesse tempo todo aqui no nosso Estado, Movimento Negro Unificado, que tem uma história relacionada à luta contra o preconceito racial, a luta contra a discriminação foi fundamental em 1988, em todos os debates sobre reparação, foi fundamental no ano de 2003, na formulação da Lei 10.639, que garantiu a introdução da discussão racial dentro das escolas, que é fundamental no combate cotidiano à nossa luta contra o racismo no Brasil. Eu, que presido a Comissão de Combate às Discriminações da LERJ, não poderia deixar de apresentar uma medalha a esse que é o principal movimento negro na história do nosso país. Quero também aproveitar a data, e não poderia deixar de passar, presidente e deputado Flávio Serafini, nós que somos professores, a data de hoje, a do nosso dia. Eu sou professor e tenho, inclusive, o meu nome de parlamentar como professor. Somos nós que damos os primeiros passos no processo educativo formal, somos nós, profissionais de educação, professores e professoras, que fazemos a nossa batalha e que ajudamos na formação dos valores, que ajudamos na formação da sociedade. Somos nós que somos a ponta do Estado nos lugares mais distantes, num processo de socialização, num processo de construção da nossa sociedade. E somos nós também que mais tomamos na cabeça quando esse Estado não garante os nossos direitos. Temos aí, até hoje, a Lei 11.738, de 2008, que já vai 16 anos, que trata da regularização do piso nacional do magistério. Até hoje, o governador Cláudio Castro não a cumpre. Nós, profissionais de educação, e eu falo nós, porque, além de professor, eu sou também professor da rede pública estadual, nós recebemos abaixo do piso. Tanto é que é por isso que o governador, até hoje, até agora, até esse exato momento, até as 16 horas, 16 minutos, não deu nenhum pronunciamento relacionado ao dia dos professores, até porque ele não pode dar. Porque esse governador que aí está, ele é contrário à educação pública do Rio de Janeiro, ele é contrário aos professores. Essa é uma verdade. também temos, ainda como profissionais de educação, em abril de 2024, ele veio e fez um reajuste de 3,6, que é abaixo dos índices da inflação, mas que também não contemplou toda a categoria, porque ele utilizou esse complemento de piso, que, na verdade, não é nenhum reajuste, para fazer a distorção e destruir o plano de cargos e salários. Ou seja, nós temos muito o que lutar, nós temos muito o que batalhar. E, para isso, é que eu venho aqui falar do nosso dia, da nossa luta enquanto professor, enquanto professores, professoras, mas dizer que, nesse dia de hoje, nós não temos o que comemorar com o Cláudio Castro sendo governador desse Estado. O governo de Cláudio Castro, também, assim como para nós, da educação, e assim como todos os outros setores do serviço público, seja da segurança, seja dos policiais, seja as demais áreas, não pagou a segunda e a terceira parcela da recomposição salarial. Ou seja, o governador, ele era um governador que, além, ele é contrário ao serviço público, no geral. Ele é contrário aos servidores públicos na sua totalidade. E ele é contrário, em especial, aos profissionais de educação. Então, se temos uma mensagem hoje a colocar para os profissionais de educação, é a nossa luta contra Cláudio Castro, contra aquele que representa o inimigo número um da educação do Rio de Janeiro. Quero dizer isso porque nós não teremos dias melhores enquanto Cláudio Castro estiver à frente desse governo do Estado. Não teremos dias melhores enquanto a educação não for prioridade. Nós que defendemos a educação de escola de horário integral. Nós que defendemos a escola pública que seja climatizada. E quando nós falamos de escola pública climatizada, nós defendemos que a escola pública tenha um número, tenha a capacidade de absorver todos os estudantes que temos, mas tem um número de alunos por sala que não seja o que nós temos hoje, salas com 40, 45, 50 alunos. Já tem estudos que indicam que esse número não pode passar de 30 alunos por sala porque não garante a qualidade do aprendizado dentro dos seus espaços. Nós que vivemos e que temos a certeza de que os profissionais de educação, em especial do Rio de Janeiro, recebem o segundo pior salário do Estado a nível nacional, temos a certeza de que temos que lutar e que temos muito o que mudar. Temos a certeza também de que os funcionários administrativos do nosso Estado não têm concurso o que precariza ainda mais a relação da educação do nosso Estado. E paro ainda falando aqui do Estado do Rio de Janeiro, porque se nós formos às prefeituras, nós vamos ver que as prefeituras não respeitam, boa parte delas não respeitam o piso nacional do Magistério, não respeitam a própria progressão profissional. Como é o caso da minha cidade de São Gonçalo, que lá foi destruído o plano de cargos e salários pela atual gestão, pelo governo do capitão Nelson, e lá os profissionais perderam até dois mil, quase dois mil reais, perderam mil novecentos reais, teve profissional que perdeu mil novecentos reais no seu salário. Mas não é diferente de Itaboraí, onde eu trabalho, não é diferente também onde eu tenho uma matrícula, não é diferente das outras cidades onde o desrespeito com os profissionais de educação e com os professores é algo latente. Nós temos que transformar educação em prioridade. E para transformar educação em prioridade, não existe escola pública de qualidade se não tiver profissional valorizado. Só os liberais é que acreditam na possibilidade de uma escola pública de qualidade sem a valorização dos profissionais. Está mentindo quem diz que vai valorizar a educação pública se não valoriza os profissionais. É demagogia, é falta de coerência. Por isso, nesse dia de hoje, dia dos professores e das professoras, fica aqui o nosso salve e o compromisso do meu mandato à disposição da luta, da nossa luta, porque também sou profissional de educação, sou professor, da nossa luta por uma educação pública de qualidade laica a serviço dos trabalhadores. Muito obrigado, presidente, pela fala. Obrigado, deputado Josemar. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão. Obrigado.